Música Música Santa Luzia de Mossoró TV A imagem de Mossoró agora mais um instante pela internet Santa Luzia de Mossoró TV Música Santa Luzia de Mossor Música Santa Luzia de Mossor Música Santa Luzia de Mossor Santa Luzia de Mossoró TV A imagem de Mossoró agora mais distante pela internet Música Santa Luzia de Mossoró TV Música Santa Luzia de Mossor Música 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 Santa Luzia, venha a Jesus, que sempre nos dê os olhos da luz. Santa Luzia, venha a Jesus, que sempre nos dê os olhos da luz. Amém.